Hoje foi dia de mutirão de combate a rancenias e na colônia Antônio Aleixo, zona rural de Manaus. A ação faz parte da campanha nacional Janeiro Roxo. Amanhã é o dia de luta contra rancenias em todo o país. Fila para consulta. Alguns atendimentos já haviam sido agendados nas unidades básicas de saúde. Outras pessoas vieram em busca de informação mesmo. Cerca de 800 foram atendidas hoje no mutirão dermatológico realizado pelas Secretarias Municipal e Estadual de Saúde e a Fundação Alfredo da Mata. A gente com essas ações tem possibilitado a redução do número de novos casos de rancenias aqui no nosso estado. O mutirão de combate a rancenias faz parte da campanha nacional Janeiro Roxo, que quer diminuir os números da doença no Brasil. A ideia era identificar as enfermidades aqui mesmo e fazer o encaminhamento imediato. O marido da dona Raimunda morreu vítima de rancenias e há dois anos. De lá para cá, ela tem ficado vigilante. A gente tem que procurar a melhora da gente na saúde, né? Porque a gente não sabe como é que a gente mora aqui, né? Muitos anos. A doença não é coisa do passado e preocupa não só na Amazônia. E ninguém pode, nos dias de hoje, deixar a doença progredir até chegar ao ponto de provocar mutilações, deformidades físicas na pessoa, porque o tratamento é muito simples, gratuito, está disponível e é identificando casos, diagnosticando e tratando que a gente cura. Além dos exames para identificar rancenias, as Secretarias de Saúde também ofereceram testes rápidos de HIV e sífilis. Além disso, quem veio recebeu orientações para prevenir as doenças. 400 pessoas vítimas da doença são acompanhadas de perto aqui na colônia Antônio Aleixo, a maioria com sequelas. Mas 150 ainda fazem tratamento e o maior problema é o abandono. Muitas não terminam as fases do tratamento e isso é o que tem causado complicações. A CENSA tem um compromisso, um cronograma que ela realiza de colégio em colégio. Isso também é uma ajuda muito grande a combater a epidemia, se alastrar cada vez mais a ranceníase. E uma vantagem é que quando o diagnóstico é precoce, não fica sequela. Ano passado, Manaus registrou 126 casos. Em todo o estado, foram 446 novos casos de ranceníase. A orientação das autoridades de saúde é a seguinte. Apareceu qualquer mancha na pele que não dói ou não tem sensibilidade ao frio e ao calor, o melhor é procurar um médico. Neste sábado, as livrarias do centro da capital permaneceram lotadas. Muitos pais deixaram para comprar o material escolar dos filhos nesse início de ano em busca de descontos. Lista escolar nas mãos e a corrida por preços baixos continua. Em muitas escolas, as aulas já começaram. Mas alguns pais ainda organizam o orçamento para garantir o material escolar dos filhos. Muitos até aproveitam alguns itens que foram utilizados no ano passado. A gente sempre dá uma olhadinha aqui, dá uma olhadinha ali. A gente aproveita também as oportunidades das promoções que as lojas fazem. A gente sai sempre olhando ali, dá até para reaproveitar algum material. E a gente está sempre nessa aí, sempre visando o melhor, tanto para a gente quanto para a criança. No começo eu usei minha outra bolsa, agora a gente veio comprar o material, mas já comecei a estudar já dia 1º desse mês. Não tem problema de reaproveitar a mochila. Não, para mim não. O preço baixo é sem dúvida o que mais atrai. Este mecânico diz que o material da filha é comprado em diferentes locais, de acordo com a pesquisa de preço que ele mesmo faz. A gente tenta pesquisar ao máximo, ver o que é bom para nós no momento, e tenta administrar a mesma situação, procurando sempre o mais barato. Compre um pouco aqui, compre um pouco ali, junta tudo no final e manda para a escola. Em várias lojas? Em várias lojas, com certeza. Tem que ter pesquisa, senão o negócio não vinga. Neste sábado, as livrarias no centro de Manaus permaneceram lotadas e vale de tudo para chamar a atenção do cliente. Nesta aqui, teve pipoca de graça para adultos e crianças. Este empresário diz que o movimento aumentou mais de 20% esse ano. O dia de sábado é o principal dia que muita gente não trabalha e aproveita para vir para as livrarias. O que para a gente já é esperado, então a gente já se prepara com isso, contratando mais gente, preparando o pessoal, para estar tudo pronto para receber essa demanda que a gente sabe que todo ano vem. Quem não conseguiu encontrar os livros, pode fazer pedidos na própria livraria. Esta aqui, também no centro, organizou o estoque com antecedência. Tudo feito por meio de pesquisas sobre a preferência dos estudantes. O cliente quer o que está atualizado, quer o que está na moda, quer o que está na mídia. Então a compra e a venda é feita em cima dessas informações. Para quem ainda não comprou o material escolar dos filhos, vale a pena pesquisar para garantir bons descontos. Agora tem esporte porque até amanhã tem torneio de beat soccer na Praia da Ponta Negra. Os jogos começaram às 3 da tarde com 4 disputas a cada dia. Aquele sol generoso de uma tarde de sábado, banista no rio e bola na areia. É competição de beat soccer. Oito equipes estão na disputa. Hoje à tarde jogaram Área Verde e Força de Cristo. Eles estão na luta para fortalecer a modalidade no Estado e querem trazer de volta a Copa do Brasil. Que é uma das maiores competições do país, que foi disputada aqui de 2011 a 2014. E agora a gente tem a intenção de fazer com que o esporte seja mais praticado, né? Porque ele é bem visto aqui em Manaus, já visto que a Arena Povos da Amazônia recebeu um público de 31 mil pessoas no Flamengo e Vasco. Os vencedores vão para a final no domingo que vem, aqui mesmo na Ponta Negra. O maior desafio é o sol. O calor de 37 graus deste sábado incomodou. É, quem treina em Manaus joga em qualquer lugar, realmente, por causa do calor, né? A umidade aqui é muito forte, então o desgaste dos atletas é muito forte. A areia é tão quente que maltrata. Machuca, arranha, tá quente a areia, dificulta muito aí. Mas a gente tem que focar e cansou, pediu para sair, aí é essa jogada. Para chegar aqui e levar o título, tem que estar bem fisicamente antes de tudo. Para a gente poder, eu fui descer dessa areia aqui, com fadiga. Senão não sai nada, né? Não sai nada. Os jogos continuam nesse domingo. Das oito equipes, apenas uma é do interior. O time veio de Silves. É a opção para quem gosta de esporte. E se fizer esse sol todo amanhã, aí não vão faltar motivos para vir à Ponta Negra. No próximo bloco tem Carnaval, as bandas de rua que animam o centro de Manaus neste sábado. E a alegria dos foliões da melhor idade tem um tradicional baile de máscaras aqui na capital. É o que você vê depois do intervalo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho